E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje, eu vou ensinar como fazer uma capa, uma case para smartphone, assim como esta aqui. Para fazê-la, precisamos de um quadrado de papel, cujo lado tenha pelo menos 4 vezes o tamanho da largura do celular. No meu caso, o tamanho correto é 33 por 33 centímetros. E para começar, precisamos dobrar ao meio em ambas as diagonais, marcando um X. Então, primeiro esta aqui, levando um canto até o outro. E em seguida, a diagonal contrária. Terminando isso, viramos ao contrário e dobramos ao meio na horizontal e vertical. Primeiro, horizontal, levando a base até o topo. E depois a vertical, levando o lado direito até o esquerdo. Muito bem! Terminando isso, viramos ao contrário e fechamos, levando os cantos em direção ao centro, dando o formato de um quadrado menor. Reforçamos essas dobras. E para o próximo passo, apenas na primeira camada, dobramos o canto de baixo, levando ele até o topo, criando uma horizontal no meio. Desdobramos. E agora, dobramos o mesmo canto até o meio, até a marca que acabamos de fazer. Dividimos essa dobra ao meio mais uma vez, levando a borda até a outra marca. E com isso, essa metade foi dividida em quatro. Usando essas linhas, vamos dobrando até chegar no meio. Terminando esse passo assim. Então, giramos nesta posição aqui, viramos ao contrário, e dobramos ao meio, levando o lado esquerdo até o direito. Dobramos apenas essa parte reta, sem dobrar o canto logo atrás. Desfazemos isso. E a partir de agora, um pouco de atenção. abrimos o papel, levantando essas camadas aqui, e dobramos a diagonal desse canto até em cima, até na linha reta, logo o seguinte. Aqui podemos deixar uma pequena diferença de um ou dois milímetros para ficar mais fácil depois. E aí, fechamos a outra ponta, levando o papel para cima. E usando a linha que fizemos antes, quando dobramos ao meio por trás, vamos empurrar esse lado para dentro. deste jeito. Aqui é mais ou menos automático. Então, só fechamos tudo como antes. e temos esse formato aqui. Se alguém teve alguma dificuldade, basta voltar o vídeo ou até diminuir a velocidade para ficar mais fácil. Por último, dobramos este canto para trás. e encaixamos dentro deste espaço aqui, dentro deste bolso. Com isso, basta ajeitar um pouquinho. E a nossa capa está pronta! Funciona perfeitamente! Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de avaliar clicando no gostei e compartilhar para ajudar na divulgação. Eu agradeço muito sua atenção e até a próxima!